O seu José Maria foi transferido, bastante debilitado, para o Hospital de Urgência de Aparecida. A vaga no hospital trouxe alívio para a família. Sentindo muita dor, ele estava sentindo tanta dor que ele estava até, acho que ele estava tendo noção, né? E assim, quem estava sofrendo mais ainda é os filhos, né? Foi um feriado muito difícil para nós, né? Mas, graças a Deus, agora já está tudo sendo encaminhado. O diretor de regulação explica que a vaga no hospital de maior complexidade depende de uma fila em que cada caso é analisado. Existe uma fila e essa fila é única e que tem algumas prioridades. Existem prioridades, mas muitas vezes um paciente com uma condição, por exemplo, se ele tiver uma condição cardiológica, necessitando, por exemplo, de uma UTI cardiológica, e houver um hospital com esse perfil, muitas vezes essa vaga sai anterior a esse paciente que está em uma UPA ou em CAIS aguardando mais vagas. Então, depende muito do perfil clínico do paciente, das condições do paciente e também do perfil da vaga disponível, né? Do perfil do hospital que tem essa vaga disponível. O APA tem tudo o que o idoso precisa para o tratamento. O hospital, ele dispõe de cirurgia geral, que é uma das especialidades, dispõe de endoscopia também e de centro cirúrgico, né? Uma condição que não existe nas nossas UPA e nos nossos CAIS. Então, essa especialidade, esse paciente, ele recebe o atendimento nessa especialidade aqui no hospital. O seu José Maria passou por uma série de exames, incluindo uma tomografia, que diagnosticou cirrose hepática de grau 2. Era isso que estava provocando todo o sangramento no idoso. Agora, ele está internado em uma unidade de terapia intensiva e o quadro dele é considerado grave. Os médicos vão avaliá-lo novamente para saber se vai ser preciso ou não fazer uma cirurgia. A família ainda está aflita com a situação do seu José, mas agora já consegue respirar aliviada e com muita fé. Esperar e orar e confiar em Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, mandou vocês na hora certa e nós confiamos é nele. Obrigado. Obrigado.